Fala aí caçadores de missões, beleza? O Ale aqui na área e simbora rapaziada para fazer as primeiras missões aqui dessa temporada 2, beleza? Bom, temos aqui galerinha o treinamento tático, tá? E nesse treinamento tático aqui temos três pequenas tarefas para poder fazer, beleza? Então partiu, simbora para a primeira. E bom galerinha, a primeira aqui é bastante simples, tá? Enquanto você estiver correndo, você vai pressionar aí, tá? O seu botão do analógico para baixo. Aí ele vai fazer uma disparada bastante rápido, tá rapaziada? Essa é a nova corrida tática, beleza? Você precisa fazer isso por cinco segundos, beleza? E seguindo aqui pessoal, a próxima tarefa é bastante simples também, é a escalada. Tudo que você precisa fazer é encontrar um ponto de apoio, por exemplo, uma casa, assim como essa, e pressionar o botão de pulo. Assim você vai subir sobre a casa, rapaziada, tá? Esse é o novo mecanismo aí de escalada do jogo, beleza? Então partiu, simbora para a última tarefa. E a terceira e última tarefa aqui, rapaziada, é simples. Basta você correr e deslizar por 20 metros, tá? Essa função todo mundo já conhece, a gente fez bastante sobre isso na temporada anterior, beleza? Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, beleza? E aproveita, se inscreve aqui no canal, vai ter bastante missões como essa. Compartilha e é nóis, beleza? Falou, valeu, até a próxima. Tchau! É nóis galera, tchamos junto!